Festas e Eventos TV Um oferecimento de Netcombo, a união perfeita da TV a cabo, internet e telefone. Três serviços em um único cabo. Assine e seja um net. 4004-8844 O que eu achei legal desse evento é que ele congrega toda a família. Desde a criancinha até o avô. Vamos às imagens. A abertura do primeiro circuito do Laço Cumprido foi marcada por uma cavalgada, onde cavaleiros e amazonas percorreram do Parque das Nações Indígenas até o Parque de Exposições Laucídio Coelho para anunciar o evento. Primeira edição de cavalgada em Campo Grande. Isso já houve há muitos anos atrás que a Expo Grande realizou. e agora a gente está resgatando esses valores do peão, do cavaleiro, do cowboy e trazendo essa cavalgada até mesmo para estar mostrando o apoio de todos ao circuito de laço. E quero agradecer a participação de todos que estão aqui nesse evento, junto com a gente, na primeira cavalgada da CLC. Para participar do evento, não existe nenhum limite de idade. O circuito de laço, ele abrange todo tipo de pessoas, desde a criança até o idoso. Tem espaço para todos, onde você pega dentro da competição, ele tem até modalidades infantil, modalidades juvenil, modalidades de pai e avô, de avô e neto, pai e filho, entendeu? Filhos, irmão. Alguns ficam só admirando, pois ainda sentem insegurança em treinar e competir. Então eu tenho vontade de participar, tenho bastante. Mas assim, eu tenho um pouco de medo, assim. Eu tentei de laçar, mas assim, eu não consigo, assim. Boler o laço, sabe, é muito difícil, mas eu gosto, acho legal. As crianças surpreendem e dão uma lição nos adultos que têm medo de montar. Me sinto muito feliz por estar em cima do animal desse, tão carinhoso. Para algumas pessoas acham que eles são malvados, que é machucar, mas eles são tão dócil. Eles têm mais medo da gente do que a gente deles. Ele não faz nenhum mal para a gente. O prêmio para o ganhador das provas será em dinheiro, o que entusiasmou ainda mais os participantes que não escondem o prazer em praticar este esporte. É uma satisfação, né? Para nós laçadores é mais um evento, com a diferença da federação, que a premiação é toda em dinheiro. Então para todos os laçadores é uma satisfação participar. E o programa continua 24 horas no ar. Acesse o nosso site e fique sabendo tudo o que acontece, lembrando que a nossa hospedagem e transmissão é garantida e também de responsabilidade da Top Internet Soluções Empresariais. Festas e Eventos TV Você e Todo Mundo Vê